Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa caixa surpresa super fácil e rápido, uma dica aí de lembrancinha pra final de ano espero muito que vocês gostem do vídeo, se não é inscrito no canal já se inscreve vamos lá? você vai precisar de papel cartão, folha sulfite, cartolina, tesoura, cola, lápis, régua e chocolates da sua preferência cortei o papel cartão na medida de 39 centímetros por 39 centímetros viro o papel do lado avesso e com a ajuda de um lápis e também da régua faço marcações de 13 em 13 centímetros marco na horizontal e também na vertical depois de fazer todas as marcações no papel vai ficar um total de 3 fileiras e cada fileira com 3 quadradinhos para fazer o molde cortei a mesma medida na folha sulfite 13 por 13 centímetros dobro ao meio no formato de um triângulo faço o desenho de um coração corto na marcação você pode usar qualquer um dos dois como molde eu vou usar o vazado marco nos 4 quadrados do canto do papel cartão corto na marcação deixando a parte de baixo sem cortar que é onde vai ficar preso na caixinha faço o mesmo nos outros 3 cantos para ficar certinho a caixa eu dobro o papel na marcação em linha reta e vinco com a régua vinco em todas as marcações vinco também os corações dobro ao meio essa parte do coração é a parte mais difícil de fazer a caixinha você tem que ter bastante paciência e jeito dobra o coração ao meio dá uma vincadinha e toma bastante cuidado para não amassar a parte da caixa e nem vincar na parte errada do coração dobra ao meio dá uma ajeitadinha e vinca mas não se preocupe meninas que essa minha filha que fez essa caixa ela é bem desajeitada ela é lutadora e ela conseguiu então vocês também conseguem lutadora o que 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 é? ela faz artes marciais ela faz artes marciais se ela conseguiu vocês conseguem não precisa ter medo para a parte interna cortei a cartolina na medida de 36 cm por 36 cm e fiz marcações na horizontal e também na vertical de 12 em 12 cm corto os quadrados do canto vinco nas marcações vou colar o quadrado do meio da cartolina sob o quadrado do meio do papel cartão passo a cola branca para ficar bem esticadinho e o papel não ficar enrugado passa a régua ou algum cartão para colar na parte interna cortei 4 vezes a folha sulfite na medida de 11 cm por 11 cm passo a cola branca colo nos quadradinhos do papel cartão para ficar bem esticadinho passo a régua faço o mesmo dos outros 3 quadrados do papel cartão para fazer a tampa cortei a medida de 21,5 cm por 21,5 cm marco com a altura de 4 cm nas quatro laterais vinco na marcação no canto eu corto apenas uma das marcações faço o mesmo nos outros 3 cantos encaixo passo a cola para finalizar é só decorar a parte interna você pode colar foto escrever bilhetinho colar chocolate é só pro Se inscreva no canal. Para finalizar, você pode colocar uma fita de cetim com lacinho na parte de cima. Essa caixa eu ganhei de presente da Ju. Ela colocou fotos de lugares que eu tenho vontade de conhecer e também foto de quando ela era criança. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou e não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal. Um, dois, três e o que tem aqui dentro? Tchan, 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 tchan. Uhul! Ai, que lindo! Mamãe, quero te mostrar. Tchan. 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 Obrigado.